Você sabia que a sua urina pode ser um excelente aliado para a sua saúde? Pois bem, observar o volume de urina produzido por dia é extremamente importante, porque o saudável é que seja liberado de 1 a 2 litros por dia. Menos do que isso pode mostrar que os rins estejam em mau funcionamento. Além disso, a urina tem que ser límpida, não pode ter nenhum corpo estranho, nenhuma sujidade. A coloração também é outro fator bastante importante. O ideal é que seja amarelo-clara. Mas cores do tipo laranja, marrom, esverdeado, arrochado ou até mesmo azulado mostram algum medicamento que você esteja tomando. Isso é importante para o acompanhamento da terapêutica, para saber se o medicamento está agindo corretamente, ou se ele está levando o seu organismo à intoxicação. E também pode mostrar infecções bacterianas. Por isso, a mudança de coloração. Também não tem que ter nenhuma presença de espuma. Portanto, observe a sua urina. Pratique esse hábito de autocuidado, de autozelo, para a sua saúde. Pratique esse hábito de autocuidado. Pratique esse hábito de autocuidado. O que é isso?